Ah, os pessoal reclamam demais! Ah, que tá triste, que me tá pegando, que não sei o quê, um calor desse, que só tá matando, só não tá matando ninguém. Nós temos, eu sei, e você também tem que aprender a aproveitar o que deu da gente, rapaz. É o quê? Pronto? Eu que tá me roubando agora, se tu tá reclamando que aqui tu não tá demais, que não tá aguentando o dinheiro, pra mim tá bom. Só que você tá me usando a minha inteligência que eu tô usando agora, que você vai dizer, ô Deus, obrigado. Pronto? Eu vou botar agora me roubando aqui, pronto? Não vou gastar gás e não vou gastar foco. Pronto? Eu botei aqui, botei no meu ovinho aqui, na minha cadeira, certo? E eu agora vou botar o meu ovo, pronto? Sem gastar nada e sem poluir o meu ambiente, entendeu? Vou agora botar o meu ovinho aqui, certo? Vou botar o meu ovinho aqui. Ah, rapaz, realmente, eu vou te ler. Ela pegava num carro, eu peguei carro. Vou aqui, ó, tá cá, mas como tá, velho? Vou botar o meu ovinho, meu ovinhozinho. Obrigado, meu Deus, por isso só quente, meu pai. Obrigado, meu pai eterno, obrigado. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Tô mentindo? Eu não sou de mentir, não. Ave Maria. Ah, um salzinhozinho, um salzinhozinho. Eu não minto, não, rapaz. Eu mato o ovo e eu mato o pau. Ave Maria, é. Bota a mão um salzinhozinho aqui. Cria-cara e oró. Obrigado, meu Deus, por esse calosão Não gasta o meu colgão Não gasta o gás E nem fósforo Acaba aí Estou bem, eu não vou mais Estou mesmo Ô, glória Ô, glória a Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus A mãe está mais do sol Meu gás vai demorar quatro meses Todo dia comida aqui no sol Não é do canal original Criacã, né, oró E quem não gosta de ir ao canal Que vai tomar no caneco Cocô, 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 cueco Fale vocês aí Eu estou mesmo, velho